Lixeira de aço inoxidável para a rei de fast food, restaurante, por rara que você quer fazer o descarte da sua cozinha. Fabricada com aço inoxidável, por 500 milímetros de limpo, complemento por 500 milímetros de unidade, por 1.100 milímetros de altura. Ela vem com suporte de aço inoxidável na via tampa, trinco frontal para você abrir a porta. E ela acompanha os cestos grandes de lixo, para você dar tudo isso, de fácil e forte. A lixeira é altamente resistente, toda reforçada em aço não citada na parte interna, bem com modifico. Travo, para você travar. Fique, objetiva e resistente. Você pode usar, juntamente, um porta-bandeja. É um outro suporte que vai do lado da becheira. Está vendo uma altura em comprimento? Aonde você tem os planos que comportam 20 bandejas por plano. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, sete planos. A bandeja que você vai usar, sua bandeja de fast food. Também, bem acoplado, por rodas, trava, né? Você informando, pá, na sua rede, na sua praça de alimentação, de shopping, de lojas, de ruas, lojas, que seja. A maior inflação sobre esse produto. Entre contato conosco. Matizado. 11-9-7602-2503. Aquela equipe especializada, produtor de inflação, com esse produto.